O número de estrangeiros interessados em aprender a língua portuguesa tem aumentado nos últimos anos. E um certificado de capacitação comprova a fluência e o conhecimento no idioma. É o CELP-BRAS. Essa turma é de um curso preparatório e estuda para a prova do certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros, o CELP-BRAS. Os alunos deviam estar de férias, mas optaram por fazer o intensivo durante o verão. Para eles, aprender o português é difícil, mas não é impossível. Português é possível. Holandês não. A coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros da UNB explica que com o certificado fica mais fácil para o estrangeiro conseguir um emprego ou estudar aqui no Brasil. A importância é que a pessoa tem mais, vamos dizer, possibilidades de obter um emprego, enfim, de exercer melhor atividades que ela queira exercer no Brasil, profissionais ou mesmo acadêmicas. O nigeriano Adebola Raquim que o diga. Ele mora no Brasil há sete anos, fez o exame e agora, com o diploma em mãos, diz que ficou muito mais fácil conseguir um emprego. E olha que ele é professor de inglês. Quando eu estava procurando por emprego, porque eu ia fazer, eu ia trabalhar nas embaixadas, fazer tradução de inglês para português e vice-versa. Eu precisava mostrar que eu tinha um nível bom de português e o certificado serviu. O número de candidatos interessados em ter o certificado vem crescendo. Só em 2012 foram 4 mil inscritos, número 40% maior que no ano anterior. O Brasil vem ganhando visibilidade na área acadêmica. O presidente do Inep explica que hoje o país é o décimo terceiro em produção de conhecimento. E programas como Ciências Sem Fronteiras, que prevê mais de 100 mil bolsas em quatro anos para promover intercâmbio de alunos brasileiros de graduação e pós-graduação no exterior, influenciam no aumento da procura do certificado. A grande expansão da educação superior brasileira e, principalmente, esse programa estratégico que chama a atenção do mundo inteiro, que é o Ciências Sem Fronteiras, faz com que estudantes de diversos países do mundo desejem estar no Brasil para cursar seus cursos, fazer seus cursos superiores. Então, tem uma série de coisas. É claro que tem também a participação e o Brasil sediando diversos eventos importantes, que mostra, mais uma vez, esse desenvolvimento econômico e social do país.